Alguma coisa, vamos ouvir o Paiva falando sobre as suas escolhas, né? O surpreendeu, acho que principalmente quando saiu o Mingote no lugar do Everaldo, olha aí. Jogou, porque lá está, somos nós que estamos na semana, e ele fez uma semana absolutamente extraordinária de treino, e para aquilo que era a análise da última linha defensiva do Palmeiras, que é uma equipa que assume muito o homem a homem, o individual, ele é um jogador de características para o nosso plano de jogo, mais até que o Everaldo. E portanto, aquilo que nós fizemos foi somar a muito boa semana de treino, não que o Everaldo não tenha feito, mas somar a muito boa semana de treinos do Mingote com as suas características que assentavam para este plano de jogo. Portanto, escolha por ele. Admir foi escalado, depois do almoço no hotel começou-se a sentir mal disposto, chegou ao balneário, vomitou, já nem foi para baixo para o aquecimento, manteve-se ali, levou o terceiro amarelo, não jogará com o Fluminense, poderia jogar com o Fluminense, não vai jogar, esperamos que lhe passe esta indigestão, perdão, e que possa jogar com o Grémio. Agora, é verdade, com a questão do Grémio, se ele por acaso levasse um cartão, ia parar outra vez? Assim, não vai acontecer, não jogará com o Fluminense, é uma baixa que tenho para o Fluminense. Como temos o Everaldo com o cartão e como temos o Marcos. Portanto, agora, uma semana de dois dias, uma semana de dois dias para preparar o Fluminense, vamos decidir quem é que vai jogar. Eu estou indo aqui porque o pessoal está traduzindo para mim, que eu ainda não entendo muito a coletiva de palmeiras. Chegou no balneário, eu falei, balneário? De menos a mais é o crescimento paulatino da equipe, balneário é o vestiário, real, vai todo mundo já sabe quem é. É o gramado. É o gramado. Equipa, ele só muda a letra, que é equipe. Os adeptos. Os adeptos, que são os torcedores. Então, se a gente está traduzindo aqui para a Ju, a gente estava aqui de uma boa resenha, porque é assim, qual é o grande lance? A gente tem a obrigação, Ju, de enxergar o jogo que o torcedor, em sua grande maioria, não vai enxergar. Que é aquilo que o treinador faz e que as pessoas não enxergam. De fato, para o que vem rendendo o Everaldo e para o que oferta o Gustavo Gomes e o Luan, o Mingote acabou prendendo esses dois caras. Ele deu muito trabalho. O Gustavo Gomes é um cara que sai o tempo todo se o atacante deixar. Como o Mingote, apesar de ter parecido quase um poste, o Mingote acabou prendendo ele lá. O Mingote deu uma dor de cabeça, se movimentou. E se não é o Luan, em uma oportunidade e o próprio Gustavo Gomes em outra, não teria... Ele mergulhou, né, de cabeça. Ele mergulhou e o Luan tira na hora o doce da boca do menino. Então, assim... Mais uma vez taciano, né, Baralho? A mobilização do Bahia para o jogo foi grande. Ele tinha um adversário que é estampa nacional. Então, há aquele congraçamento ali, todo mundo no espírito de sacrifício. O Bahia se mobilizou mais para o jogo do que o Palmeiras. E isso aí é normal. É normal. O Palmeiras deu 100%. O Bahia deu tudo o que tinha. Então, existe aquela situação de cada um fazer o máximo, ajudar o outro, fazer mais do que nas outras partidas. Porque se você não cumprir 100% da parte tática na fase defensiva, se você não for obediente, tiver o espírito de luta no máximo, você não sobrevive num jogo desse. Mas ainda nos pareceu em vários lances um time disperso. Tem um lance que é muito emblemático, que é o Canu, o Vitor Hugo, que tira essa bola. Aí está a CV do Rezende e Cauli e fica os três sem definir. E aí o Zé domina e dá aquela chapa que quase é gol. Porque os três ficam indecisos. Então, por vezes, mostrou muita indecisão. Agora, é como você disse, aí entrega... Mas repare, mas repare. Houve isso, mas isso não quebrou. Não quebrou. E aí vem o problema, Ju. Problema para sábado. Problema para sábado. Ele não pode utilizar o Marcos Felipe, porque foi emprestado com 0,800. Pertence ao Fluminense. Se ele tivesse comprado, ou pago o empréstimo, pelo menos menos mal. Mas 0,800. Então, o Marcos Felipe não pode jogar. No sábado, pode jogar o Danilo ou o Matheus Cláudio. Ele deve voltar com o Rian, que para uma linha de quatro, ele é melhor, muito melhor, do que o Chaves. E ele perde, não sei se perde, né? O Ademir e o Everaldo. Perdeu o Ademir, eu acho que é uma perda grande. Só que o Ademir, que foi recuperado, vai de qualquer jeito para o jogo de ontem, acabou não entrando. Não entrando. E a previsão que era de três semanas, ele ganhou mais dez dias, Ju. Porque ele vai ser preparado plenamente para o jogo do dia primeiro e principalmente para o jogo do dia quatro. O Bahia ainda tem dois confrontos que é parada dura. Fiquei nesse greve. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.